Oi pessoal do canal, tudo bom? Como vocês podem ver, meu carro está caolho Uma lâmpada do farol auxiliar de neblina queimou Então hoje eu vou mostrar a troca da lâmpada do farol auxiliar do Polo Aqui é bem simples, não precisa entrar debaixo do carro nem nada Tem essa grade E essa grade tem duas linguetas aqui Uma aqui, é só trazer E a outra aqui Trouxe aqui E trouxe aqui Ele sai para fora E você saca a grade Bem simples, vocês podem ver, ela só tem umas garrinhas E aqui tem três parafusos Philips Um aqui Um aqui E outro Nesse canto Embaixo do, esse parafuso Torx é de regulagem Daqui a pouco eu falo dele E outro aqui embaixo Eu vou soltar o farol e já mostro ele para vocês Bom, aqui já com os três parafusos Philips do farol removido Um parafuso simples Vocês podem ver aqui Eu tiro o farol E aqui O farol é só trazer ela para trás que ela solta e tirar que eu vou fazer um apoio nele aqui saiu essa travinha pega aqui é normal tá a maioria dos carros da volks principalmente lá no motor que o sistema de trava é igual como tem muita peça plástica no motor e tá sempre trocando se você comprou seu carro usado você vai ver que é comum ter vários travinhas dessa daqui dos conectores quebrados uma outra curiosidade é que no caso do polo aqui do lado direito aqui fica a rosca pra você encaixar o que é cambão que fala pra puxar o carro caso precise essa daqui é a peça e ela é rosca contrária não vai encaixar ela ali e você vai rosquear como se tivesse deus rosca e ando para quem não sabe tá aí a dica vou tirar aqui agora e do lado de cá aqui do lado esquerdo se vocês removerem aqui que é possível ver que aqui fica a corneta da buzina então aqui o conector é um pouco mais curto chicote o fio não é tão longo assim mas dá pra trabalhar tranquilo e agora eu vou desmontar aqui a tampa do farol e mostrar pra vocês esse daqui é o farol auxiliar de neblina do polo do lado direito pode ver que tem um de aqui e do lado esquerdo vai ter um e não pode inverter porque muda o foco tá porque farol auxiliar de neblina existem dois tipos de farol auxiliar de neblina e o de milha o que que difere um do outro esse daqui ele tem um corte quase como o farol principal é ele funciona para iluminar por baixo da neblina então a regulagem dele pelo que eu conheço em torno de um palmo coisa de no máximo 20 centímetros do chão por exemplo ele dá um corte na parede reto e no máximo 20 centímetros e esse foco dele se corte ele é regulado por aqui esse parafusinho torques porque eu tô dizendo isso no caso do farol de milha são faróis feitos para iluminar pra frente ele não tem foco nem nada é como se fosse um farol alto ele não tem um corte simplesmente joga a luz pra frente enquanto esse daquele foca a luz inclusive para as laterais e muita gente que usa xenon acaba levantando o foco disso daqui ou põe lâmpada azul muito branca sendo que a melhor lâmpada para ser usada que é amarela tanto que eu vou manter a lâmpada original é uma lâmpada comum casa que uma os rã h3 eu comprei por que que eu tô usando uma os rã h3 porque eu já tinha faz coisa aí de três meses e uma queimou acho que talvez por vibração pelo que eu vi ali eu não cheguei a tirar a lâmpada ainda mas olhando aqui ela não está preta olhando dentro dela agora que eu vou abrir e eu vou substituir ela aqui mostrar pra vocês aqui é muito simples tem só uma travinha só pegar e puxar puxa aqui puxa aqui ela vai sair e aqui tem a tampa saiu a tampa ela funciona aqui vamos tirar o positivo da tampa saiu aqui pra poder trabalhar melhor vamos tirar aqui o negativo da carcaça pronto com a tampa removida eu tenho acesso à lâmpada aqui é bem simples só tem essa garrinha puxa pra cá puxa pra cá sobe liberou a lâmpada e aqui eu tiro a lâmpada e realmente ó pode ver o filamento dela tá inteiro deixa eu fazer da forma que dê pra focar melhor o filamento tá inteiro porém embaixo do bulbo tá todo preto então nós vamos testar ela com o multímetro para ver se foi ela mesmo que queimou aqui com o multímetro em mãos eu vou vir aqui em ohms para testar a resistência da lâmpada colocar na escala mínimo que no meu caso aqui é 200 vou pegar a lâmpada vou pôr uma ponta aqui no positivo dela e o aterramento dela o negativo é na própria carcaça eu vou travar ela aqui e já mostra bom aqui com o multímetro na escala mínima de resistência eu coloquei a ponta de prova travada aqui nessa guarnição e eu vou encostar a ponta negativa aqui na carcaça vocês podem ver o valor não se altera agora vamos fazer com a lâmpada nova uma h3 os rã também pra acompanhar que eu só vou trocar um o certo é trocar o par mas essa lâmpada é nova faz tornei de uns três meses que eu tenho então eu não vou trocar o par não detalhe lâmpada nova a gente nunca pega no bulbo tá vou tirar ela aqui da caixinha colocar ela aqui vou fazer a mesma coisa e agora com a lâmpada nova ó fiz a mesma coisa encaixei a ponta de prova positiva no positivo da lâmpada e vou pôr a ponta negativa na carcaça da peça olha como ela oferece resistência ou seja quer dizer que a lâmpada não tá queimada agora é só montar aqui é bem simples vocês podem ver tem até a marcação aqui h3 e tem duas pontas diferentes que uma arredondada e outra quadrada porque porque a lâmpada h3 ela também tem duas pontas diferentes uma cada lado quadrada e arredondada é só chegar aqui por aqui não pode pegar no bulbo e encaixar ela feito isso por ela certo aqui é só por a travinha no lugar aqui a lâmpada certinha no soquete uma outra dica antes de encaixar aqui negativo dependendo de como tiver de sujeira se tiver zinabre passa uma lixa pode ser lixa de unha qualquer lixa só para tirar um pouco da sujeira deu uma lixada ali montei o positivo que é esse branco vem aqui na tampa e o negativo sai daqui da tampa para a carcaça do farol fica assim ó e aqui atrás vem o chicote do carro para encaixar também não tem segredo ela tem duas travinha daqui e aqui e ela tem que encaixar certo aqui já com o farol fechado pode ver só encostar a garrinha esse arco não tem segredo nenhum no meu caso tem esse quebrado aqui porque alguém andou pondo xenon não sei que cabeça pegar um farol original desse e cortar dessa forma mas cada um com as suas ideias falou desse é caro e agora é só montar no lugar lá aqui com a peça já parafusado não tem segredo encaixado é só chegar com o espelho com a grade e encaixar as guias tem que encaixar ela aqui ela entra nessa posição na diagonal assim e tem que encaixar ela ali embaixo aqui se não ela não não ela não vai encaixar aqui por exemplo já tava fugindo fora da reta pronto entrou com duas mãos é bem mais fácil tá é que eu tô fazendo com uma vamos ligar a chave vamos pegar ligar a meia luz e o auxiliar detalhe alguns faróis aqui ele só permite que você ligue o auxiliar quando tá com o farol ligado só que ele libera o meu ele já libera na meia luz embora eu não tenho costume de andar e seja proibido por lei também andar só com meia luz e o farol auxiliar ligado tá se você for parado em uma blitz alguma coisa assim dependendo do humor do policial você pode tomar uma multa e se a sua bateria tiver ruim não faça isso que eu fiz de só ligar a chave de partida no carro porque senão vai arrear o resto da bateria você não vai conseguir ligar o seu carro agora vamos ver como ficou lá na frente agora sim os dois faróis acendendo só uma observação nos polos mais novos 9n3 9n4 a utilização desse daqui se não me engano a lâmpada usada no farol auxiliar ela é não é h3 e sim hb3 é isso muda o soquete dela atrás então se for o carro se o seu polo for mais novo desmonte antes o farol para depois comprar a lâmpada para não comprar a lâmpada errada e é isso está terminado o nosso vídeo você gostou não esquece deixar um joinha se você quiser ver mais vídeos de manutenção do meu carro e de alguns outros modelos se inscreva no canal um abraço e até o próximo